Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Então, jovens, é com muito orgulho, com bastante mesmo, assim, tipo, bastante. Eu acho que, ah, porque, meu, há quanto tempo a gente sonha com essas conquistas a mais aí, que já aconteceram várias, na real, né? Desde a primeira Liga do Beat, a batalhas de rua, batalhas junto com batalhas de rima ali, em parceria, tá ligado? Daí, agora, show em teatro, a gente fez a piracoteca, enfim, já teve muita coisa acontecendo. Então, parece que cada coisa que a gente faz ali é um sonho a mais conquistado. É um salto, cara, é um salto. E hoje a gente tem mais um realizado, certo? Então, eu gostaria que vocês recebessem, pra uma Showcase muito especial, com muito amor, façam barulho para a MIT! Let's go, brother! Um, dois, três! Outro! Um, dois, três! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Got that wild style, always been a foul Got that wild style, always been a foul Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL